Bem-vindo ao canal escatológico! O tema deste vídeo é oposição controlada. Para chegarmos a uma compreensão mais acurada a respeito dos fatos que estão moldando os eventos mundiais atualmente, pode ser útil fazer a seguinte pergunta. Quem obtém maior controle como resultado desses eventos? Os últimos 100 anos podem ser vistos como uma série de fases em que mais e mais controle sobre os empreendimentos humanos, em qualquer setor que você possa imaginar, foi sendo concentrado em um número cada vez menor de instituições. O alcance e poder dessas instituições se encontra em expansão, frequentemente de modo a não serem percebidas, até o ponto em que elas transcendem as fronteiras nacionais e ditam o que pode ou não ser feito em virtualmente qualquer parte do mundo. Segundo a nossa pesquisa, um estudo muito relevante sobre o tema foi publicado por uma equipe de pesquisadores suíços em 2011. Eles iniciaram com um banco de dados de 37 milhões de empresas ao redor do mundo. Essas empresas possuem ou controlam praticamente todos os negócios e atividades comerciais que são significativas no mundo. Ao examinarem a participação acionária nessas empresas, especificamente os vínculos existentes entre elas, Os pesquisadores identificaram cerca de 43 mil empresas transnacionais que exerciam controle eficaz sobre a maior parte das empresas no banco de dados. Além disso, eles descobriram que um subconjunto dessas empresas, apenas 1.318 grandes empresas, tinham múltiplos vínculos umas com as outras, com uma média de 20 ou pouco mais em cada caso. Entre elas, essas 1.318 empresas gigantes controlavam 60% de todos os negócios no mundo inteiro em termos de receita. E aí, quando esses pesquisadores foram mais fundo nessas conexões, ou nas conexões existentes entre essas empresas gigantes, Eles identificaram 147 organizações rigidamente interligadas, que entre elas exerciam controle de fato sobre todas as outras. Em sua maior parte, essas empresas gigantes eram grandes instituições financeiras, como Goldman Sachs, JP Morgan, Chase e Barclays Bank. Os diretores gerentes dessas companhias podiam se reunir em salas de conferência uma ou duas vezes por ano e combinar uma estratégia para a tomada do restante da riqueza mundial, utilizando, quando necessário, o seu incrível poder financeiro para esmagar qualquer resistência séria. Na prática, pessoal, o nome disso é Foro Econômico Mundial, Local em que as decisões tomadas anualmente em Davos acionam um plano para colocar um mundo inteiro sob seu rígido controle, não apenas controle financeiro ou comercial, mas no sentido político de um longo alcance. Em resumo, esse grupo pequeno de homens pretende impor um governo mundial totalitário, e isso, há pouco tempo, não passava de teoria da conspiração. Os integrantes desse Foro Econômico Mundial sabem muito bem, e há muito tempo, que qualquer tentativa óbvia de fazer essa pretensão de um governo mundial totalitário vingar, vai encontrar uma oposição obstinada de um segmento da população. Portanto, em vez de esperar para ver o tipo de oposição que eles poderiam ter de enfrentar, eles próprios organizam os grupos de oposição. Essa estratégia se tornou conhecida como oposição controlada. A elite quer controlar as forças que estão formadas contra ela, exatamente como controla tudo mais. Entenderam? Então, por isso que existe a oposição controlada. E quem faz oposição controlada recebe muito dinheiro do Foro Econômico Mundial. Vou deixar aí uma imagem, vocês podem ver na tela, que mostra as dez maiores organizações, mais seguidas pelos participantes do Foro Econômico Mundial. Os membros do grupo de Davos permanecem em contato com as organizações que apoiam a base de poder deles. Agora, vocês podem observar nessa imagem a importância da Fundação Gates, que está aqui enumerada em quinto lugar de importância. Tem o Banco Mundial, Nações Unidas, e é claro que está o Foro Econômico Mundial, Davos, tem aqui o Unicef, e outras mais. Então, vocês podem ver aí, tá? Mas, então, perguntamos, o que é a oposição controlada? A oposição controlada é uma ciência em si mesma. É um processo psicológico complexo e que possui muitas camadas, em que a opinião pública é moldada para se adequar aos ditames da elite. Isto é feito principalmente controlando as informações liberadas por meio da mídia. Tivemos uma grande demonstração disso em 2020. Muitas pessoas, então, entraram em desespero, fizeram de boa vontade tudo o que os governos exigiram. É muito triste que a maioria das pessoas, ou quase todos, acreditam que a mídia é amiga deles. Menos de 1% da população sabe que a mídia nacional, a mídia mundial, é nada mais que um mecanismo para o controle das massas, para alimentar todo tipo de mentira que a elite preparou para elas. A enganação do que o mundo passou pode ser denominada oposição controlada em grande escala. Entretanto, também temos oposição controlada a nível individual, em que especialistas altamente treinados se propõem a servir um segmento da população e representar seus melhores interesses. Na realidade, eles são agentes duplos. Tanto quanto podemos identificar, eles estão trabalhando para nós, e há ampla evidência que este é o caso, porém, eles seguem as diretrizes e instruções fornecidas pelo seu controlador. A oposição controlada pode fazer muitas coisas. Enfraquecer a resistência, encaminhar os ativistas para a direção errada, desperdiçar recursos, causar confusão e divisão, plantar informação falsa ou enganosa, superenfatizar questões triviais e desviar a atenção para longe das questões essenciais. Alguns comentaristas falam de escolas fantasmas, onde candidatos adequados são treinados em todos os tipos de manipulação e enganação mental, frequentemente a partir de uma idade precoce. Em seguida, quando mostram aptidão para um determinado campo, eles são colocados naquele campo e recebem treinamento adicional. Nenhum gasto é poupado para produzir, a partir de um grupo inicial, um pequeno número de enganadores altamente convincentes. E isso eles fazem há muito tempo. Vocês sabem quem aperfeiçoou essa técnica da oposição controlada? Respondo para você. Os jesuítas. Sim, os jesuítas. Eles aperfeiçoaram esse tipo de oposição controlada séculos atrás, treinando seus membros para se passarem por protestantes e infiltrarem as igrejas bíblicas em toda a Europa e Estados Unidos. Alguns deles se tornaram mais especialistas em teologia batista e reformada do que os verdadeiros membros dessas igrejas. Os jesuítas gostavam de se orgulhar que seus agentes eram mais protestantes do que os próprios protestantes. Isto lhes permitiu entrar nos seminários evangélicos e alcançar cargos de influência. Em seguida, pouco a pouco, eles começaram a envenenar o poço a partir do qual a próxima geração iria beber água. Por isso é que eu tenho muito cuidado em afirmar que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos atualmente seja um avivamento. É muito difícil crer nisso como sendo um avivamento e não uma manipulação que está ocorrendo dentro do sistema religioso que foi contaminado por esses filhos da perversidade. Agora, uma das coisas bem interessantes que se você for pesquisar você vai encontrar algo que fala a respeito por exemplo de uma das oposições controladas que mais efeito teve na mente das pessoas. E isso é bem interessante, tá pessoal? Preste atenção aqui. A manipulação da mente pública tem alcançado proporções pandêmicas. As técnicas desenvolvidas pelo Instituto Tavistock e pela Escola de Frankfurt estão sendo aplicadas e refinadas em todo o mundo. A elite parece gostar de ver o quão longe consegue ir e exatamente o quão absurda consegue ser. Um ótimo exemplo disso preste atenção aqui é a fraude de longa duração envolvendo Stephen Hawking. Tanto quanto o público esteja devidamente formado o dito físico e cosmólogo da Universidade de Cambridge nasceu em 1942 e morreu em 2018 com a idade de 78 anos. Em 1963, aos 21 anos ele foi diagnosticado como sendo portador de uma forma de doença neurológica motora conhecida como esclerose lateral amiotrófica também conhecida como doença de Lou Getty. A doença causa a perda progressiva dos neurônios que controla os músculos voluntários. O período médio de sobrevida após um diagnóstico positivo é de 2 a 4 anos de vida embora alguns pacientes tenham sobrevivido por até 10 anos. Entretanto, a mídia quer que você e eu acreditemos que Hawking sobreviveu por 55 anos. E olha aí o número iluminati, tá pessoal? 55. Então eu descobri que um autor prolixo chamado Miles Metz que afirma expor as vilezas e engordos da ciência da corrente dominante e da nova ordem mundial. Ele publicou uma dissecação do mito de Hawking em 2015 e concluiu que ele morreu algum tempo depois de seu casamento com Elaine Mason que Metz afirma ter ocorrido em 1984 mas que a mídia colocou uma década mais tarde em 1995. Em seu trabalho de pesquisa Stephen Hawking died and has been replaced que você pode encontrar na internet Stephen Hawking morreu e foi substituído junto com o trabalho de pesquisa de continuação desse tema em 2018. Eles finalmente aposentaram o impostor de Stephen Hawking que foi lançado algumas semanas depois da morte reportada de Hawking. Metz aponta para as muitas inconsistências na história de vida do dito cientista e caçador de buracos negros. Aqui vocês podem ver a publicação a qual nos referimos da autoria de Miles Mathes. Stephen Hawking died and has been replaced. Ele morreu e foi substituído. E para fazer esse trabalho que acabei de mostrar para vocês ele se baseou principalmente em evidências fotográficas conflitantes em que fotos antigas de Hawking exibem uma estrutura crâniana e perfil dentário que diferem significativamente daqueles que são encontrados em fotos posteriores. Para fazer isso ele deve ter conferido um grande número de fotos de Hawking na internet incluindo fotos dele com sua segunda mulher Elaine Mason. Metz pode ter feito um bom serviço à causa da verdade mas existe um artigo que foi publicado por ele em 2 de março de 2018 em que ele comentou sobre a Terra plana. Existe um artigo publicado em 2 de março de 2018 por ele que pode demonstrar que na verdade ele faz parte da oposição controlada a respeito do tema Terra plana. Ele disse aspas meus leitores sabem que tem o mesmo desrespeito pela Terra plana e pela ciência da corrente dominante. Na verdade diz ele como já mostrei a Terra plana é um projeto de desorientação pela ciência dominante não há realmente diferença ele diz elas vêm do mesmo lugar a Terra plana está sendo promovida por instituições da corrente dominante como NASA e SpaceX como um modo conveniente de evitar críticas quando alguém critica a ciência da corrente dominante pode ser rejeitado como terra planista o que poupa os cientistas da corrente dominante de terem de defender o mérito de suas próprias teorias e projetos mas suponho que devo repetir aqui que não sou um terra planista junto com Pizzagate e transgêneros consideram isto a coisa mais estúpida já promovida pela grande mídia qualquer um que me enviar mensagens de correio eletrônico e começar a falar sobre qualquer um desses três assuntos será imediatamente enviado para a lixeira fecha aspas em um artigo publicado em 6 de junho de 2015 a terra não é plana ele disse abre aspas estou recebendo tantas mensagens de correio eletrônico sobre isto que me senti pressionado a escrever uma rápida resposta pouquíssimos de meus leitores de ciência estão perguntando sobre isto mas aqueles que leem meus artigos sobre história estão acho que uma campanha de desinformação muito visível sobre a terra plana está sendo promovida e muitas pessoas estão sendo enlaçadas não tenho certeza porque a terra plana está obtendo tanto espaço na imprensa alternativa agora mas tenho minhas suspeitas minha suspeita é que a campanha está sendo operada especificamente para atingir meus leitores e os de outras pessoas que estão tentando dizer a verdade neste momento eles estão tentando turvar as águas já mostrei aos meus leitores que mentiras estão sendo ditas sobre todas as coisas de modo que aqueles que mentem sobre tudo inventaram alguns modos de solapar essa ideia fecha aspas então nesse texto ele pede que seus leitores acreditem que a terra plana é uma fraude que tem o propósito de desviar a atenção daqueles que dizem a verdade como ele mesmo porém não apresenta prova alguma que a terra é uma esfera aqui está a rejeição condescendente dele na segunda metade de um artigo muito curto aspas isto é tudo que vou dizer aqui embora muitos leitores irão reclamar que não ofereço argumento algum a favor da terra esférica não, não ofereço e há uma razão para isso também acredito que eles têm outra razão para empurrar esta campanha da terra plana com tanta força agora é para desperdiçar meu tempo aqueles que promovem essa campanha da terra plana querem que pessoas como eu gastem muitas horas debatendo esse tópico com eles eles querem que eu faça isso porque com isso não irei criar inconveniências para eles com outros artigos o cara se acha o pica das galáxias eles não querem que eu exponha outros de seus agentes ou de suas campanhas não querem que eu mostre que suas artes e sua física são um embaraço e uma fraude não querem que eu os faça parecer maus de outras formas mas eles adorariam me ver desperdiçando horas tentando convencer que a terra é esférica eles nem sequer querem saber se eu venço no final porque lembre-se isto iria apenas solidificar a posição da corrente dominante fecha aspas então aqui pessoal é esse autor ele sempre corre atrás tá de de informação ele sabe muito bem coletar informações e diversas evidências intricadas em defesa de uma posição dele por exemplo a respeito da fraude do Stephen Hawking ele desceu nos mínimos detalhes e ele produziu um artigo de invejável precisão mas apesar de ser minucioso e na defesa de muitos temas ele nem sequer tentou mostrar que a terra é uma esfera ele considera isto uma perda de tempo diz ele sem dúvida isso se qualifica como a desculpa menos convincente já oferecida pelos defensores da teoria da terra esférica mas vocês é que devem decidir se pessoas como Metz são genuínos buscadores da verdade ou agentes da oposição controlada e possuem a tarefa de desviar atenção para longe das muitas mentiras reais que se ocultam na ciência dominante hoje vimos que ele disse eles não querem que eu exponha mais de seus agentes ou de suas campanhas quando na realidade a bobagem mais séria que ele deveria expor passa sem ser questionada Metz afirma que os proponentes da terra plana somente querem desviar a atenção dele dos engordos reais da ciência da corrente dominante mas escreveu vários artigos em que afirma que a constante pi é igual a 4 se já houve por exemplo uma teoria criada para desperdiçar o tempo das pessoas esta provavelmente é uma delas sobre Stephen Hawking ele fala constantemente a respeito do falso Hawking como um impostor e nunca como um manequim animatrônico mas de repente podemos considerar que a tecnologia pode ter funcionado no caso de Hawking no caso de uma provável substituição um ator teria uma grande dificuldade para se sentar completamente imóvel durante horas em uma posição incômoda e altamente desconfortável um simples espasmo ou até mesmo um suspiro se vistos pelo público estragariam toda a ilusão portanto é muito mais provável que o Hawking falso era um manequim animatrônico com um sintetizador de voz operado remotamente o relato oficial diz que Hawking operava o dispositivo vocal quando olhava para letras individuais em um visor especial um microprocessador em seus óculos identificava a letra em questão e compilava uma sequência de letras para produzir uma sentença que podia então articular por meio da caixa de voz todavia e entretanto em muitas ocasiões Hawking conseguiu responder a questões complexas em uma velocidade muito mais rápida do que esse procedimento de movimento ocular poderia permitir ou na visão mais acurada de outros pesquisadores ou na visão mais acurada de outros pesquisadores a certeza que a fraude utilizava um modelo animatrônico mas qual seria o propósito a respeito da fraude de Hawking a existência continuada de Hawking foi muito útil para a elite pois colocou uma face humana simpática em ideias cosmológicas bizarras se você pegar um livro do Hawking que eu tenho aqui dois você vai achar muito absurdo se é que sua mente não está já totalmente formatada pela ciência da mentira vai achar totalmente absurdo as conclusões as quais ele chega a respeito de muitos temas portanto aparentemente o homem naquela condição física jamais iria enganar alguém desse modo quando o famoso livro dele foi publicado uma breve história do tempo ele preencheu um nicho na imaginação do público um nicho que a elite explorou exagerando grandemente as vendas do livro isso foi seguido posteriormente por um filme adultatório sobre a vida de Hawking a teoria de tudo e quando eu fui ver esse filme no cinema estava na metade do filme e tocou alarme de incêndio e todo mundo teve que sair tudo ficou escuro acenderam aquelas luzes vermelhas e o alarme tocando nós tivemos que sair às pressas mas tudo bem organizado um por cima do outro mas foi organizado e aí nós saímos do cinema e para felicidade e também para raiva de muitos o que aconteceu um menino quebrou o vidro do alarme de incêndio e esse livro uma breve história do tempo foi provavelmente escrito por um autor fantasma e está repleto de mentiras nauseantes sobre o cosmos e o próprio tempo ele foi criado esse livro sob medida para uma geração condicionada da infância a responder de maneira positiva as ideias sem sentido retratadas nas séries de ficção científica mais conhecidas como jornada nas estrelas e doutor em certo sentido o próprio Hulk era similar a uma personagem de uma dessas séries um homem paralisado por uma doença mortal que desafiava a morte por meio do poder de sua mente e que viveu por um tempo dez vezes maior do que era esperado portanto tudo o que ele diz precisa ser verdade e o público assim foi enganado mais uma vez e você assim como eu também foi enganado deixe o seu comentário a respeito desse tema obrigado por assistir Deus abençoe a cada um de vocês